O Felipe é um cara que está, é um alicerce nessa construção de futuro, é um cara que está olhando muito lá na frente. Estou vendo ele colocar em prática toda essa visão de futuro e de inovação. O Felipe é claramente um líder transformador e um cara que vai construir no seu futuro. O Felipe é um concorrente que respeita as práticas de mercado, respeita a indústria e dessa forma todo mundo cresce. Ele é um arquiteto do futuro, isso é perceptível, a UMAP demonstra isso no cotidiano. Ter alguém como o Felipe dando um caminho no mercado e tendo essa percepção do que virá a seguir, e não só a percepção, mas a construção desse caminho, eu acho que é algo fundamental. Legenda Adriana Zanotto